E aí Edson, diz aí cara, o que tu vem fazer aqui hoje, meu fruta? Jogar de avião, plano pro domingo é se jogar de uma aeronave a 4 mil metros de altura Um maluco que você nunca viu na vida? E aí Edson, ah, você tá escutado meu, vem pra mim E aí, é explica, tem que ter que se prepara, beleza? Olha, entra aqui no voo, ali dentro da fora, né? Então vai, fora mais do mundo aí, bom É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.